Abaixa Abaixa Senta Viva daqui e vai E de novo Agora eu vou contar Só o rápido Depois que vem Só o rápido depois que vem Só o que importa Um Dois E E Pés Novamente Um Abaixa Abaixa Dois Aí Bratinho pega o corpo Novamente Novamente Abaixa Um Dois Tenta Isso Cuidado Eu não olhei Já que eu fiz sete Sim Com certeza Vai 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 Ok Dá atenção Aqui Tá vendo o Itacelio Ele questionando Ele já perguntou Já falou Já não tô compilado Pra ver as vezes Já questionou Ele foi o único que falou aqui Ele fez muito O caralho Ele falou Ele falou Ele falou É Ele falou Ele falou Obrigado.